Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, muitos agora já estão aí se perguntando, ué, qual é desse boi que está aparecendo aqui no Instagram, né? Três formatos, cabeça de boi, boi daqui, ano do boi, o que é isso? Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês aí do que se trata isso, tá? Até porque eu já estou vendo muita empresa aí marcando, colocando lá o boi ali, nada a ver. Então, olha só, antes de nós ir para o vídeo, eu vou explicar um pouquinho rapidinho. Se você ainda não é inscrito, então clica aí no botãozinho vermelho logo abaixo e se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro de todas as novidades, dicas e sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, aplicativos, é muita coisa. Então, clica aí, se inscreve, beleza? Então, olha só, vou explicar aqui. Então, o que acontece? O que é esse ano do boi? Esse ano do boi é comemorado a uma tradição chinesa, tá? Então, você que está comemorando aí, não está sabendo o motivo, então é uma tradição chinesa, então vale a pena também não brincar às vezes com tradições dessas pessoas, né? Ou de qualquer pessoa, né? A gente também não iria gostar que um outro país brincasse com alguma tradição que fosse nossa, no caso. Então, resumindo, ela é uma tradição chinesa, todo ano é comemorado o dia lá do cachorro, o dia do rato, o dia do porco, o dia do... E esse agora, esse ano 2021, é o ano do boi, tá? Então, para esclarecer para vocês que estão entendendo, então não tem nada a ver ficar marcando o produto, ficar colocando em loja, lá, em foto, lá, a carinha do boi. Mas vamos ver como é que funciona, como é que ele está funcionando, como que é isso daí, tá? Então, pessoal, com o meu Instagram aberto aqui, eu vou pegar aqui, vamos clicar aqui para nós colocar aqui uma... Vamos fazer uma... Aqui nesse bonobozinho, vamos clicar aqui, a gente pode ver aqui para fazer uma fotinha. Ó, clicamos aí e você pode ver aqui que para... Já apareceu na foto aqui, se você clicar aqui em cima, então, nos bonequinhos, já aparece. Então, aqueles três símbolozinhos ali do boi, tá? Então, como já falei, foi explicar, já expliquei o motivo dos bois estarem aí, uma comemoração, uma tradição chinesa, tá ok? Então, só para mostrar para você, não há porquê vocês ficarem marcando o boi aí, tá bom? Então, explicado o motivo para você saber qual é agora a do boi aí que está aparecendo no Instagram, beleza? Então, era isso aí, pessoal, eu queria mandar essa informação para você que está aí perdido e não sabe qual é essa novidade do Instagram, tá? O Instagram está atualizando, tem mais coisas legais aí que está chegando e eles estão mudando. Então, nos próximos vídeos também eu vou estar mostrando outras novidades sobre o Instagram, tá? Então, se você não quer perder essas novidades, já chegue, seja inscrito aqui, tá? Faça parte da comunidade. Então, aguardo você já como inscrito nos próximos vídeos. Até mais! Pessoal, eu separei mais dois vídeos aqui do lado, tá? Para você continuar vendo, tem muita coisa legal aí, tá? E se ainda não conseguiu por algum motivo, não sei, mas não clicou no botão de se inscrever aí do lado. Então, não perde tempo. Clica ali, é um segundinho e você já faz parte da comunidade e vai receber muitos vídeos legais, tá? E também não custa nada. Então, até mais! É um segundinho e você já faz parte da comunidade e vai receber muitos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!